Olá pessoal, aqui é o meu Loportzil e hoje pessoal vou mostrar-vos a nova atualização, a nova snapshot do Nether pessoal. A primeira que eu mostrei foi quando adicionou o Netherite, os novos biomas e agora pessoal vão ver snapshots mais pequenas como esta a adicionar as coisas aos pouquinhos pessoal. Este snapshot para mim é muito fixe porque adicionou-vos os novos piglins, deu uso aos novos hoglins e várias outras coisas como por exemplo poderes fazer um beacon com o Netherite que é extremamente estúpido, mas é muito bom para esfregar na cara dos teus amigos. Então vamos entrar no Nether para ver as novas cenas que eu quero mostrar-vos. Se gostarem do vídeo deixem o vosso like. Ok pessoal, em primeiro lugar o Hoglin, ele agora dropa outras coisas, não só ele mata-te se não estiveres em peaceful. Os hoglins atacam o pessoal, o que é bastante perigoso, mas por isso tem que ter cuidado com isso. E quando eles morrem eles podem dropar ou carne, ou seja uma forma de conseguir comida no Nether, ou couro. O couro é mais raro, mas a carne de porco por acaso é bem útil, podes conseguir comida no Nether. Eu já tenho comida então eu vou fazer assim, estão a ver pessoal. Então pronto, a seguir pessoal há os piglins e os piglins tem várias coisas especiais. Estão a ver, olha, eu, ele não me está a atacar. Porque eu estou com uma armadura de ouro. Porque se eu tirar armadura de ouro, ele ataca-me. Piglin, piglin, piglin. Vem, ele está-me a atacar agora. Eu ponho uma peça de armadura de ouro e ele não me ataca mais. Ok, mas o Hoglin ataca. O Hoglin ataca, eu vou morrer para um Hoglin. Sorte que esta espada netherite é muito boa, mas os Hoglins são bastante fortes. Por isso quando forem ao Nether tem que ter cuidado com isso pessoal. Lembrei-se disso. Ok, como vocês podem ver vocês ficam protegidos dos piglins se tiverem alguma peça de armadura de ouro. Mas os piglins também tem muitas outras funções sem ser isso. Como por exemplo, ok, como vocês já viram as vidas deles, eu vou ficar aqui mais forte, ok. Só para se aparecer algum na minha cara para eles morrerem, ok. Vou só buscar estas coisas todas já para mostrar as coisas que eu quero mostrar. Ok, pessoal, em primeiro lugar vocês podem trocar com os piglins, assim. Imagina, eu dei-lhes uma barra de ouro e ele dropa uma coisa, não é só. Oh, viram? Ele dropa agora itens. E também há uma possibilidade, olha aqui, gravel. Também há uma possibilidade de ele dar-te Ender Pearls. Não é super fácil, mas há uma possibilidade disso acontecer. Oh, acabei-te conseguindo Ender Pearls. O pessoal, é brutal. E também torna que tu conseguires passar o jogo e speedruns de uma forma mais divertida e mais rápida. Porque a cena dos Ender Pearls sinceramente não tem piada nenhuma. Por isso, já. Vou só apanhar aqui a força outra vez. Ah, pessoal, e também existem bebés hoglins. Isso antes não existia porque quando eles foram desicionados não faziam nada. Logo. Pronto. E agora eles reproduzem-se e fazem um destes gajos aqui, ok. Como vocês podem ter visto aqui, os piglins atacam hoglins. Então, iai, isso é triste. E, pessoal, outra cena nova é que dá para fazer Withers com Soul Soil em vez de Soul Sand. Mas não dá para misturar os dois. Então, por exemplo, eu pego aqui o meu Soul Soil. Vou aqui e faço a coisinha do Wither. Pupupupupu. Pronto. Estou a enfocar um Wither. E ele funciona a enfocar com Soul Soil. Ok, pronto. Já morreu. Então, pronto, pessoal. Dá para enfocar o Wither com Soul Soil. Não dá para misturar os dois. Não adianta. E estragou-se o meu cenário todo. Tudo bem. E, pronto, pessoal. Basicamente são estas as novas coisas. Espero que vocês tenham gostado. Este vídeo foi um bocadinho, às vezes, um bocadinho maluco. Porque estes gajos aqui são bastante fortes. Por isso, acabei de ver. Quando vocês forem ao Nether tem que ter isso em conta. Porque eles não se param um pouco. É fácil morrer para eles. Então, eu recomendo terem tipo uma armadura de diamante. Ou de ferro, no mínimo. Como antes eu ia sempre com a armadura de ferro. Mas eu acho que agora é preciso de Dima para ir para o Nether. Porque, por amor de Deus, os Hoglins são muito fortes. Eu com uma espada de Netherite eu tenho que lhes dar para ir uns 5, 6, 7 hits. Para morrer. Para matá-lo. Então, tipo, ya. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não se esqueçam do like. Yes, pessoal. Fui.